Manter a higiene bucal é assunto que deve ser tratado desde criança. Por isso, os alunos de odontologia montaram uma importante campanha voltada para os pequenos. Confira. Esse congresso, ele hoje está tendo três atividades ao mesmo tempo. Aqui nós temos a feira comercial, que são os parceiros que nos ajudaram na montagem do congresso. Então, são produtos, tecnologia e produtos novos para que o aluno já venha e comece a ter contato com os materiais de última geração que a gente tem no congresso. E hoje, particularmente, está acontecendo um curso nacional de implante, ao mesmo tempo, a ação educativa com as crianças e a feira comercial. É um momento de integração de todo o pessoal da odontologia. Quando você traz uma atividade dessa e pega os alunos de primeiro ano, que ainda estão só nas aulas teóricas, e você dá a eles a possibilidade de já, logo de início, no primeiro ou no segundo ano, terem essa atenção, esse cuidado com a criança, examinando os dentinhos descidos, detectando um possível problema, uma doença gengival, uma cárie ali presente, é a realidade que eles vão viver daqui para frente. E eu acho que essa é a nossa obrigação, o nosso compromisso, enquanto profissionais de saúde que somos, cirurgiões dentistas, não só fazer a ação curativa, mas principalmente as ações preventivas, para que eles realmente possam preservar os dentes o resto da vida. É uma atividade que, normalmente, esses alunos do primeiro ano, que estão gerenciando e coordenando essa atividade, fazem na grade curricular deles. Então, a gente atende instituições de ensino na redondeza, aqui da Uniban, e aí o coordenador do congresso falou, por que você não traz essa atividade para o congresso? Vamos organizar. A gente chamou um grande parceiro nosso, que foi a PCD, que ajuda a organizar, faz o contato com as instituições de ensino, e você viu que está virando uma festa, uma coisa legal. As crianças estão adorando, e é um momento, assim, muito importante de aprendizagem para o nosso aluno, dos alunos dos outros anos, ver que é uma coisa possível, cuidar da boca é uma coisa que faz bem. E a gente, trabalhando isso com a criança, a gente consegue trabalhar isso para o resto da vida. Essa é uma semana de aprimoramento. Então, o aluno, ele vai ter uma complementação e uma visão de professores externos à universidade, trazendo uma posição de tecnologias e de cursos, que às vezes podem ter, mas um pouquinho mais para frente. A gente tem a oportunidade de fornecer para, não só as crianças que não têm muita condição de fazer um tratamento dentário, dá alegria e mostrar para elas que dentista não é uma coisa para você ter trauma, para você ficar com medo. É para deixá-las bem relaxadas, enquanto a gente trabalha com elas, escova os dentinhos delas. Está sendo um trabalho super interativo com as crianças. Eles chegam aqui de diversas comunidades diferentes, eles assistem o teatro, eles fazem escovação, evidenciação de placa bacteriana. E aqui nós estamos fazendo o trabalho de desenhar no rostinho das crianças, na mãozinha. É um trabalho de recriação com as crianças, enquanto elas ficam esperando as outras atividades. A ideia que nós estamos desenvolvendo aqui é encaminhá-los até uma atividade onde eles vão assistir um teatro e esse teatro tem todo um texto que foi elaborado com uma historinha infantil muito próxima da realidade deles, onde quem já não ouviu falar do chapeuzinho vermelho, do lobo mau, mas colocando dentro da história a importância do cuidado com a escovação, da alimentação de doces, que são aquelas as mais importantes para que levam a cárie dental. Na sequência eles vão para uma atividade lúdica, onde eles recebem um papelzinho para que façam desenhos, pinturas, também estão recebendo um desenho, fazendo um desenho no rosto, e vão para uma avaliação clínica. Nessa avaliação clínica os nossos alunos estão detectando possíveis problemas de cárie dentária ou alguma coisa importante que necessite ser cuidado. E por fim, eles vão ao escovódroma, onde lá eles vão aprender com escovinha dental e um pouquinho de creme como é a técnica de escovação dos dentes, o cuidado que eles precisam ter para que as bactérias que eles viram no teatrinho não habitem os dentes, não levem a cárie, utilizando o fio dental, a escova, no cuidado da higiene oral. Muitas dessas crianças vivem numa realidade social que não é a mesma realidade social do nosso aluno. Então essas crianças que a gente atende, que a gente ensina a escovar, são os verdadeiros professores desses futuros profissionais. Então eles agregam um conhecimento muito grande de pensar numa odontologia só na cadeira, só no consultório. Tem mil formas de ser um bom profissional. Ele pode trabalhar com educação de saúde, ele trabalha com epidemiologia, a partir do momento que ele agrega dados, ele anota qual é o índice de cárie dessas crianças. Então a gente traz não só informações de promoção de saúde, mas a gente também trabalha com eles a questão de pesquisador. Porque todas essas informações que a gente está trabalhando com eles agora, elas vão virar tabelas, a gente vai usar essas informações em sala de aula. Então isso reverte muito em conhecimento. Fazer com que os acadêmicos se aproximem de uma realidade, aonde eles podem, através de ações educativas, de uma apresentação a nível teatro, a orientação educativa de fazer desenhos, o exame e, por fim, a escovação, você também traz uma informação nova a essas crianças para que eles possam cuidar da sua higiene oral e serem amanhã futuros adultos sem cárie e com todos os dentes na boca, que é o principal e é o nosso objetivo. É uma forma de preparar o nosso aluno a conscientização que ele tem um trabalho com a comunidade. Então nós não podemos formar o aluno sem essa consciência da importância dele e como ele deve ser inserido na comunidade. E nada melhor do que isso como criando essas ações comunitárias em que a gente vai mostrar para ele como ele realmente vai atuar no mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto